O polo de duas rodas pode ser o próximo a perder vantagens. E a justificativa para não querer preservar as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus no polo de motocicletas é inusitada. É um gesto que o presidente quer fazer para essa turma que faz motocicleta com ele aí Brasil afora. Então, em torno dessa demagogia eleitoral, o presidente compromete o emprego só em uma empresa de duas rodas de mais de 10 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. E os ataques não são de hoje. O decreto de redução de IPI para a indústria nacional em fevereiro ameaça 500 mil empregos diretos e indiretos no Estado. Depois de articulações, Bolsonaro prometeu ao governador Wilson Lima e a bancada amazonense a retirar os fabricados de Manaus da lista ainda em março, mas não cumpriu o acordo e ainda estendeu a medida até o fim de abril. Se a empresa que está aqui hoje, por questões tributárias, tiver a oportunidade de atender o mercado brasileiro sem estar aqui gerando emprego brasileiro, não tem a dúvida que ela vai fazer. Vai exportar os produtos que nós produzimos aqui hoje, pode ser da China, pode ser do México e quem vai sofrer não é o investidor não, a empresa vai continuar ganhando dinheiro. Quem vai sofrer são as pessoas que hoje têm a sua renda oriunda da atividade que exercem sendo empregados funcionários dessas empresas. A queda de braço parece longe de acabar. Nos bastidores da Câmara dos Deputados, vazou uma conversa em que o governo federal não tem interesse em ditar o texto do novo decreto do IPI. Eu acho que é importante a gente ter consciência que quando o presidente Bolsonaro descumpre o compromisso ou quando ele ameaça retalhar o Amazonas, ele não descumpre o compromisso comigo, com o senador Omar, com o senador Eduardo, com a bancada. Ele descumpre o compromisso com o povo do Amazonas. Ele descumpre o compromisso com os trabalhadores do polo industrial de Manaus, com os estudantes que estudam escola pública, com as pessoas que precisam de hospitais públicos aqui no nosso estado, tudo financiado com dinheiro decorrente da Zona Franca. Para pressionar a reedição do decreto e evitar novas ações danosas ao modelo, pautas de interesse à presidência continuam sendo vetadas em Brasília. E nas ruas, a maior preocupação é com a falta de oportunidade no futuro. Como a gente aqui depende do polo industrial, fica um pouco difícil, né? Porque vai ter muito desemprego. Vai deixar de ser atrativo os investimentos de outras empresas aqui na região. Se não tem incentivo, não tem como elas ficarem aqui no polo industrial de Manaus.